Então, meninas, agora a gente vai entrar onde? Dulti e Gabana. Então, o que você acha? Eu faço tendência, aí vocês vão entrar igual. Vamos lá, minha gente. A gente não vai poder gravar, mas a gente quando sai conta pra vocês. Então, a gente vai te olhar a bolsa, que é maravilhoso. Isso. Dulti e Gabana é uma grife rica da Itália desde os anos 80. Criado pelos estilistas Domenico Dulti e Stefano Gabana, para quem gosta de luxo e possui muito dinheiro. Olha, não, peraí, peraí. Olha isto, que não é simplesmente que comprei no centro do Recife e tasquei o negócio dourado. Vamos aqui embaixo. Quanto custa essa bolsa? 10 mil. Bolsa pequena, 10 mil. A entrada de um carro, não é mesmo, amores? Um gol, você compra. Um gol, você compra. Adorei essa camisa, ficou muito maravilhosa. A bermuda também é bem legalzinha aqui, mas a parte de cima é perfeita. Quanto foi o valor que ela falou dessa camisa? 3 mil. Essa camisa, 3 mil e 600, muito bonita. Me presentei, pode comprar pra mim, me presentear. E agora as nossas considerações. Estou estourada, né? Está estourada, né? Agora apareci. As nossas considerações com a loja Dulti e Gabana. Gente, só pra salientar, porque a gente tá gravando lá de fora porque realmente não pode gravar dentro da loja. Mas na façada da loja desgrava sempre. Isso mesmo, dona Dulti e Gabana. E outras vendedoras falaram aqui que reconhecem através de fotos se é original ou não é. Então vou fazer um teste. Vou comprar uma coisinha aí nessa do Cicabana. Vou tirar foto e vou trazer pra vendedora e dizer que eu comprei em outro local que ela disse que não tem, que não vende. Pra ver se ela disse que é verdade ou não. Se é original ou não, né? Segundo ela, os produtos da Dulti e Gabana só existem... Em loja física. Em loja física. Nenhuma outra loja que vender dizendo que é Dulti, não é. Só que é réplica, pode ser até... Ou seja, os produtos do Brasil, que estão no Brasil, eles vêm diretamente da Itália, no que ele diz. Foi direto da Itália para essa loja. E a única loja que a gente tem, de repente, foi em Brasília, não foi se me engano. E tem aí, tem um outlet lá que vende. Mas vamos ver se isso é réplica. Vamos ver. Então, meninas, a gente está indo agora na loja da Sephora. Sephora, Sephora, sei lá. Só no Sephora. Eu nunca fui na loja física da Sephora. Já fui em quiosque, já. Mas loja física grande, não. É a primeira vez que eu estou indo. E é a oportunidade que eu tenho de ver todos os produtos carré-rmos que eu fico pacarando. Assim, frente a frente, nas minhas mãos. Então eu vou levar vocês comigo, claro. Não sei se eu vou poder gravar lá dentro, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então vem comigo. A gente veio agora na Sephora e a gente está na área de perfume, não é isso, Jéssica? Vamos ver os perfumes maravilhosos da Sephora. Já usei esse. Perfeito. Agora, para quem gosta, é uma linha doce. Isso aqui é muito doce, cara. Fica bastante na pele. Esse aqui, ó. Olha, o diabo também usa a Prada. Ó. Mas eu achei doce demais. É doce. Agora, quem gosta de uma linha mais madeirada, eu vou indicar a Migiol. Que é essa linha aqui. Olha aqui. Aqui, ó. Quem gosta de uma linha suave e amadeirada? Toda essa linha aqui da Migiol. Principalmente esse rosinha daqui. Esse rosinha é bem suave, amadeirado bem... Nesse caso agora, Jéssica, eu vou provar esse aqui, que você falou que era madeirado. Cadê o papelzinho? Pega um papelzinho ali, um papelzinho. E agora eu vou provar. Mas esse é a linha feminina, tá? Ah, então deixa quieto. É uma linha feminina, eu não vou querer provar. Minha gente, olha o fóreo. Eu vou ligar aqui para você. O fóreo. E isso aqui é ok, né? E, ó, ele treme e você vai escovar, massagear a sua pele. Olha, doce... Ai... Piggy Space PIGGY SPACE PIGGY SPACE PIGGY SPACE PIGGY SPACE